É domingo e sangue, é em céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras na ferida, a futeira está tendida, zona sul, vai tudo muito bem, de pega-se pra pega, eu sei porque, de pega-se anelas desses quartos de pensão, eu como o velô, tranquilo eu tenho uma transmutação, esse o pé pode cantar, ô seu moço, um desculpo ator, e eu gosto de você, pra onde você for, com o seu moço, mas não me deixe aqui, e quando eu sei que tem, tem estrelas por aí, e quando eu sei que tem, tem estrelas por aí, só tem o senhor, só tem o senhor, só tem o senhor, pra quem quiser, não vai pro som, só vai pra cá, ninguém, ninguém pode notar, que estão muito ocupados, pra pensar, caramba, ô seu moço, não desculpo ator, e que leve com você, pra onde você for, ô seu moço, mas não me deixe aqui, e quando eu sei que tem, tem estrelas por aí, e quando eu sei que tem, tem estrelas por aí, quem vem correndo para mim, o meu princípio já chegou ao fim, e o que me resta agora é o teu amor, traga tua corna de cristal, aquele ser senso de me afarão, que você transou num candelou, e me empreste o seu colar, que no dia eu fui lanciar, a sua adiáção, meu maraute, eu me empreste o seu colar, Aqui é onde eu fui custar Nas ruas de escado para o homem Veja quando os vidros na estante No guichote da varela dante Luta com treira contra o rei